Música Esse aumento para a nossa comunidade, não só para a nossa comunidade, mas como para a comunidade, para a população em geral de Porto Alegre, esse aumento de passagem é abusivo. Todo ano vem esse aumento, essa catracada em cima da população. De fato, parece que cada vírus é mais grave, né? De 18,3% não seja alguma classe, alguma categoria assalariada que tenha tido uma reposição dessas. Ninguém teve. E é o que o Benez Aliado está propondo para a amazoração da tarifa do transporte. Transporte, energia elétrica, água. Música Música Gente, como pai de família, não acha justo. Porque só aumenta a passagem, só aumenta o salário para o povo. Porque todas as famílias brasileiras têm que estar aqui. A gente não quer o aumento da passagem. 8% de aumento não existe, isso é inaceitável. O povo vai estar se impedindo, vai aumentar, a gente não vai gostar. A gente vai sair para a rua, a gente vai lutar contra o céu, não tem cabimento. A gente vai sair para a passagem. O que eles querem fazer é que a gente é escravo, trabalhar para eles, trabalhar para os empresários. É isso aí que eles querem. Com esse aumento de passagem, 3,49, eles estão brincando com o povo, estão tirando o povo para o povo. Tirando o povo para o idiota. O que o povo vai comer? Nada. Vai viver, vai trabalhar só para pagar passagem para o empresário. Vamos catar. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.